Música Quem é que aparece? É o Ricardinho, ameaçou chutar, prendeu, tocou mais ao lado Serginho atirou, mirou, bateu na zaga ainda, papão no lance, Darley! GOOOOOOOL! O Topaz Andu! O Guerreiro Darley, com curativo no rosto, se recuperando de lesão, faz o dele, o papão tá on, o papão tá querendo a vaga na final O papão abre o placar no Zinho Oliveira, quer manter o tabu em cima do Águia, quer tirar a invencibilidade do técnico Vando 1 para o País Andu, 0 para o Águia de Marabá, bateu o Jaimundo Com o Marlon, cruzamento, afasta a zaga, sobra de quem é? É do País Andu, com o Serginho dentro da área, bateu de direita, golaço! Gol! Gol! Do País Andu! O papão tá on e o Serginho tá com tudo! Que golaço do Serginho, eu dizia que ele buscava o primeiro dele com a camisa bicolor Colocou lá onde costumam dizer que a Coruja dorme Não teve nada para o Zé Carlos Que golaço do Serginho Veja na repetição Conseguiu ganhar o lance, puxou para a perna direita E colocou sem defesa para o goleiro E o Papão amplia 2 para o Paysandu, 0 para o Águia de Marabá Lançamento à frente Chega o Betinho, conseguiu o cruzamento Elias escapuliu Em cima do gol, tira as águas na parede Gol do Águia de Marabá O azulão tá on E o Luão parede Chega para diminuir Chega para fazer o gol do Águia de Marabá E manter o azulão vivo na competição Vivo no jogo Buscando empate Para fazer o torcedor cair nas graças E junto com o Águia de Marabá Olha só escapuliu ali Do Elias O Luão parede estava no chão Levantou Começou 1,96m Cabeçou, testou para o fundo do gol 1 para o Águia de Marabá 2 para o Paysandu Até o Jair Mundo O Elias não consegue espalmar a bola para ali Lá vai polegar Tenta o toque ao lado Com o Dioguinho Era para o polegar na frente antes que ele O Edmilton Se enrolou na saída de bola Olha só o chute do polegar Gol Do Paysandu Polegar Coloca a bola embaixo ali da camisa Tem bebê vindo por aí Tem criança vindo por aí O polegar está feliz na vida E o papão está 1 O papão faz o terceiro 3 para o Paysandu 1 para o Águia de Marabá Que deu uma bela vacilada Matheus Jair Mundo